Véu? Ai, Pepe Rua, velho! Ai, sai fora, me solta, gente! Vai matar! Me solta! Ah, cá! Vou entrar aí dentro, hein! Ei, matei o Lobo! Hum, agora tem que matar o Kenite! Nós vamos atrás do Kenite Robber Já passamos por ele, já! Já sabemos mais ou menos... Ah, você deu um mapinha, não? Deu um mapa? Deu um mapa! Mapa do Kenite! Ai, que susto! Que susto, viva da mãe! Defumador e o Autoporno Kenite Robber, achamos! Tá bem longe, hein! Vamos a pé que nós vamos dar uma exploradinha Como é que tá nossa armadura? Tá topzinha! Ó! Hehehehe! Tava precisando de um desses! Chegamos no Kenite Robb! O que que vai ser aqui? Meu Deus do céu! Só pra ter certeza! Eita! Pegou! Acho que já é ele! Ah, não! Não pode sair pra cá, não! Já me deu uma mão! O que foi isso? Vixe Maria! Vixe Maria! Ele tem aliado! Vixe Maria! Tem aliado! Eu achei que era um cara só! Vixe Maria! Tem até tigre! Tem até tigre! Tato! Vamos ter que pegar primeiro esses! Pegar primeiro os monges dele! Depois a gente se acerta com ele! Sem afobar! Sem afobar! Sem afobar! Sem afobar! Sem afobar! Recupera a vida! Recupera! O que foi? Ele estava com um totem! Acho que eu vou usar esse totem! Opa! Ai minha maçã dourada! É! Parece que vocês! Agora se ele dropar esses bichos! Ai vai ser osso! Tá! Estão brigando entre si? Não! Tão! Outão! 1! E aí! Tá! Tão! E aí! E aí... Oh! Tão! brincadeira o mago matou mano não não valeu não mago cadê você matou que é night mano não era você matar o que é night que night é meu ai ai pessoal tem bom tem uma pequena confusão aqui entre os o pessoal do mal aqui o o o feiticeiro acabou matando que night o feiticeiro se revoltou ai ai vamos lá vamos vamos libertar o que é night de novo ai 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 agora sim bora fnite é nóis mano Já te vinguei, já, já matei o cara, tá? Agora é nós dois Nossa, vai rolar, rapaz Eita, mas ele dá um dano bom, tá? Ele dá um dano bom Eu acho que eu não acertei quase nada nele Cadê ele? Vem aqui, meu filho Poxa É o que? Ah, mano, não tá dando dano nele não, minha espada Aí eu tô de F Não, eu vou ter que ver outra coisa aqui, pessoal Não rola, não Não leva dano da nossa espadinha Então vou ter que fazer uma espada melhor E aí, pessoal Terminei aqui de encantar Nossa armadura de Dima Tudo com P4 Peguei uma foicinha da morte E a gente vai lá tentar matar esse bicho que eu trouxesse uma vez Ah, eu tô levando bastante poção que deu bom da última vez Ajudou Consegui arrancar metade da vida dele E só pra atualizar Pra mim fazer as armaduras Eu tive que fazer todo esse trampo aqui Pra fazer a armadura Eu encantei ela aqui no Ars Novo Eu encantei ela com esse modo de magia Eu fiz esse aparatos aqui Eu tive que fazer a mesa pra poder aprender umas magias pra pegar os Dima Eu tive que fazer isso daqui Que transforma os lápis azuis em Soul Jam Isso daqui também que faz esse outro item aqui, ó Que usa pra encantar Essa outra forma também faz esse outro item que usa pra encantar também E pra gente farmar uns itens Estou fazendo essa prisão aqui, ó De mob Tem bastante mob já Então já tô farmando bastante coisinha, ó Farmando XP, farmando ouro Farmando vara de praise Flash eu nem vou usar mais o que dá XP da flash Então deixa aí E ele também vai formando as... As foice, ó Tá vendo? Vai formando as foice E ele vai dando azulzinha Azuzinha a gente vai pegando os... Os materiais encantados aqui Pra gente tá fazendo... Melhorando nossa armadura depois Melhorando nossos itens Aqui embaixo Eu fiz a farmzinha de essência Coloquei dois bichinhos Os bichinhos vai pegando as essências ali Os bichinhos vão colhendo as frutas Jogando aqui Aí quando as plantas crescem Gera essência E quando o bicho vai despejando as frutas Aquele equipamento ali vai queimando E gera essência também E aí Vai mantendo esses frascos cheios De essência Essa essência faz com que os bichinhos Dança Esses bichinhos aqui, ó Eles dançam e colhem os itens do mob Sem matar eles Olha lá, ó Vai colhendo os itens E vai trazendo pra cá Então, resumindo é isso Acho que agora a gente consegue matar o próximo boss Então vamos lá É o K'night Hover Esse é o cara A gente vai correr dele Cai no buraco E estrepa tudo Ei não, bicho Deixa eu Não, cara Não Calma aí Calma aí Eita, pega Já apareceu outro bicho ali Para Deus Tentar correr lá pra fora E aí a gente pega um Depois nós pegamos o outro Torna aí Vou matar ele com essa espada aqui Tem que ser a primeira pessoa Deixa o K'night tá ali também Esses dois vão brigar Vai virar uma Trem agora Boa, amigão Fica aí fora Fica Ixi, quebrou tudo ali Ah, vai, vai Não, não Vem na água não Vem na água não Não, não, não Na cama não, velho Tomar banho Quebrou a cama Agora eu vou mais Aparecer lá na casa Do chapéu Filho da mãe Mas é um lazarento mesmo, né Cadê minha cama extra Ainda bem que eu Tô precavido Carrega uma cama extra Sempre carrega uma cama extra Com você Ai, ai Vamos pegar esse bicho aqui Primeiro Vem o lazarento Agora é nós, K'night Vamos sentar aí fora Eita Vem logo, miserável Vamo ver o que vai Quebra tudo Vem Vem Opa Que deu um dano legal nele Hum, gostei da foice Já gostei da foice Já fiquei com mais esperança Agora, hein Vem cá Agora eu vou te jogar uns veneninhos Vem cá Seu lazarento Aqui não é bom Aqui tá cheio Cheio de água O que Aê Aê Filho da mãe Não acertei nada Vai, maçã Cadê você Obrigado Corre, meu filho Vamos para a árvore Será que vai ser agora, gente? Será? Não, 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 não Corre, corre, meu filho Corre, corre, corre Quase que eu vacilei, mano Quero matar ele De uma vez Ah E afobei demais, mano E afobei Ih, meu filho Quebrou meu, meu, quebrou meu capacete Nossa senhora Que luta, velho Agora eu acho que Acho que ele me mata com hitkill Será? Seu capacete Matei Afi Maria, velho Meu Deus Conseguimos, galera Com essa Coice Conseguimos Com a ajuda também das poções Quebrou nosso capacete Quebrou nosso capacete Mas, ó Foi de F E quando diz a lenda Que debaixo dessa árvore Tem um bloco de diamante É que a gente está precisando Mas que Ele é nosso de direito Hehehe Né? E não é verdade, rapaz Tem um bloco de diamante Aqui Só isso também Hehehe Tá bom É? Tá bom É? Tá bom Tchau